Olá, seja muito bem-vindo à nossa disciplina. Hoje a gente começa a nossa disciplina de estratégia nas organizações públicas. Eu sou a professora Jéssica Senni e nesse vídeo eu vou me apresentar, dar as boas-vindas e também dar um panorama do que a gente vai estudar nela. Em primeiro lugar eu vou me apresentar, eu me chamo Jéssica Senni, eu sou professora aqui na Unicentro, também atuo como docente lá na PUC Paraná, em Curitiba. Eu sou bacharel em administração, me formei aqui na Unicentro. Na época eu fiz um intercâmbio, eu fiquei um semestre em Portugal, na Universidade do Algarve. Eu sou mestre em administração na área de estratégia e análise organizacional e também doutora na área de estratégia e análise organizacional. Eu já empreendi na área da educação digital e tenho experiência com consultoria estratégica, com comunicação organizacional e vendas. Bom pessoal, em relação à nossa disciplina, eu gostaria de começar pela emenda. Então eu vou fazer aqui a leitura da emenda para a gente entender o que a gente vai trabalhar. Então a emenda da disciplina de estratégia, a gente vai trabalhar em relação à evolução da gestão estratégica nas organizações, a gente vai trabalhar sobre planejamento e gestão nas organizações públicas, teorias e modelos da gestão estratégica, métodos, instrumentos, etapas do planejamento, monitoramento e avaliação, construção e utilização de indicadores, experiências e planejamento e avaliação em organizações públicas e projetos. E pensando na emenda, o meu objetivo é estruturar a disciplina para conseguir englobar esses conteúdos. Eu estruturei ela a partir de três autoestudos, três unidades de autoestudo. No primeiro autoestudo a gente vai aprofundar a respeito do conceito de estratégia, então vai ter uma contextualização a respeito da gestão estratégica, tanto em organizações privadas quanto as públicas. E também a gente vai trabalhar de uma maneira mais aprofundada a perspectiva que o Mitzenberg vai trazer a respeito da estratégia, que ele vai abordar a estratégia a partir dos cinco P's. Em seguida, na unidade 2, no autoestudo 2, a gente vai falar sobre as escolas de estratégia, então a gente vai ver as abordagens do pensamento estratégico e também aprofundar em algumas ferramentas estratégicas, como, por exemplo, ferramentas utilizadas para análise do ambiente interno e externo organizacional, que é a análise SWOT. E por fim, no autoestudo 3, a gente vai falar sobre planejamento estratégico, então a gente vai se debruçar sobre as penemissas do planejamento, sobre níveis de planejamento, como que isso se organiza dentro da organização e também as etapas do planejamento estratégico. E quais vão ser os objetivos da nossa disciplina? O primeiro objetivo é habilitar que você compreenda a estratégia organizacional e os conceitos correlatos, proporcionar o conhecimento a respeito da gestão estratégica nas organizações públicas, aprofundando, então, questões teóricas e práticas, e por fim, desenvolver a habilidade para analisar métodos, instrumentos e as etapas do planejamento estratégico. Espero que a disciplina seja muito produtiva e siga a disposição nos canais de comunicação do Moodle para tirar dúvidas, o que você precisar. Um grande abraço! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti